Chove, chuva Chove sem parar Chove, chuva Chove sem parar Pois eu vou fazer uma prece Pra Deus, nosso Senhor Pra chuva parar De molhar o meu divino amor Que é muito lindo, é mais que o infinito É puro e belo, inocente como a flor Por favor, chuva ruim Não molhe mais o meu amor assim Por favor, chuva ruim Não molhe mais o meu amor assim Chove, chuva Chove sem parar Chove, chuva Chove sem parar Pois eu vou fazer uma prece Chove, chuva Chove sem parar Chove, chuva Chove sem parar Chove, chuva Chove, chuva Chove, chuva Chove, chuva Olá, eu não me lembro, eu não me lembro, eu não me lembro.